E vamos com a previsão do tempo desta quinta-feira que amanheceu registrando 21 graus de mínima e a máxima será de 38 graus. Gente, tempo aberto, sem previsão de chuva, é assim que permanece não só aqui em Três Lagoas, mas também nas nossas cidades vizinhas. Abrindo aqui a janela do TVC agora, vamos saber como que está o tempo lá fora. Olha aí imagens aqui da nossa Três Lagoas, tempo aberto, céu aberto, sol aqui em Três Lagoas. Acredito, não tenho certeza, mas até o final do mês de maio, gente, porque olha, calor intenso na nossa cidade. Nós já começamos o dia nessa casa dos 22, 23, começamos até 25 graus no final do mês de abril. Então assim, já começamos com calor e finalizamos com calor também. Então as imagens aí para você que acompanha a nossa live no Facebook ou também assiste a gente pela TVC HD Canal 13.1. Esse é o tempo da nossa cidade. Se você está vindo para Três Lagoas para curtir o final de semana, para curtir aqui na nossa cidade, vem tranquilo porque é tempo firme. Amanhã, sexta-feira, as temperaturas praticamente serão as mesmas, o mesmo calor. O que vai mudar aí são as temperaturas no início do dia. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica então, né, a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Olha só, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, a máxima é de 38 graus. O que varia é como começa o dia, né? Três Lagoas na casa dos 22, Brasilândia mínima de 23 e Água Clara mínima de 22 também. Em Aparecida do Tabuado, olha só, Aparecida do Tabuado e Paranaíba, a máxima também de 38 graus. A mínima, 23 em Aparecida e em Paranaíba mínima de 22. Já em Inocência, mínima por lá é de 23 e a máxima de 37 graus.